O jornalista, o fotógrafo André Leon, traz informações pra gente. O André, que nos últimos dias vem participando aqui da programação da Jovem Pan, inclusive ele contou toda a história, saindo da Itália, pra tentar chegar o mais perto possível da Ucrânia. André, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. De onde você fala exatamente? O que você já passou até agora? Bem-vindo. Bom dia. Eu estou nesse momento em um centro de recolhimento de doações pra refugiados e pras famílias que estão tendo que se deixar as suas regiões na Ucrânia pra vir pra Lviv e tentar entrar na Polônia. Aqui, como vocês veem, tem muita gente trazendo mantimentos, roupas, medicamentos, trazendo tudo o que eles podem contribuir pra esses refugiados. Como eu mostrei ontem na instrução aqui de Lviv, que estão chegando milhares, centenas de milhares de pessoas todos os dias que tentam escapar da Ucrânia. Hoje, o dia amanheceu aqui um pouco confuso. As pessoas, eu tenho conversado com as pessoas, e elas estão bastante confusas sobre o que vai acontecer com o governo tentando negociar com a Rússia, com o cessar-fogo, mas todos sabem que o governo da Rússia é o que eles querem realmente uma rendição do governo ucraniano. E as pessoas têm uma opinião bastante dividida em relação a isso. Elas estão com medo de uma rendição e terem, então, um governo que vai ser, então, comandado pela Rússia, onde a Rússia vai ter mais força e vai ter como ditar as regras aqui agora. Essas pessoas todas, eu estou conversando com elas, e uma pessoa me falou que ele se sente, nesse momento, muito orgulhoso de como a população da Ucrânia tem reagido, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, muito temeroso sobre o que pode vir a acontecer com o país. Pois é, e André, você, pelo que tem percebido por aí, as pessoas têm conseguido deixar o país? Teve muito mais movimentação de pessoas abandonando a Ucrânia de ontem para hoje? Elas estão chegando constantemente. As linhas roviárias, elas estão funcionando com bastante atraso, com bastante problemas, mas ainda estão funcionando. Ainda tem trem vindo para cá e alguns trens ainda indo para Kiev, indo para outras regiões da Ucrânia. E nesses trens, agora, o governo tem permitido que as pessoas viajem de graça, assim para que elas possam deixar as áreas onde haja, onde os conflitos estejam acontecendo. Então, o número de pessoas que vão chegar aqui, independentemente, eu acredito, do governo se render ou não, nesse momento, ou entrar ou não com um acordo com a Rússia, o número de pessoas vindo para cá ainda vai continuar aumentando, sem dúvida. Porque as pessoas não vão confiar numa situação em que a Rússia tenha controle e tenha permissão de permanecer na Ucrânia e colocar um novo governo, se é isso que nós estamos pensando. Agora, André, você falou que o dia começou um pouco mais confuso, né? Ah, de que maneira a gente tem informações aqui de brasileiros que vêm sendo impedidos de cruzar fronteiras? De que maneira há uma dificuldade nas pessoas em cruzar as fronteiras? Quais são as informações em relação a isso? Olha, eu duvido, assim, o número de gente que está na fronteira com a Polônia, por exemplo, que foi a fronteira que eu cruzei, o número de pessoas lá é muito grande, muito grande. Tinha uma fila de carros de mais ou menos 50 quilômetros da fronteira até bem próximo aqui de Livre. Então, é muita gente, muito mais gente chegando ainda. Então, eu não acredito que a comunidade europeia, por mais apoio que seja, né, por dando apoio à Ucrânia, que a comunidade europeia esteja preparada para receber todas as pessoas de uma só vez, né? Isso é pouco provável que isso aconteça. Então, com certeza, as pessoas vão ter muitos problemas para cruzar a fronteira, independentemente se elas são ucranianas, brasileiras. Tem muitos africanos, como eu já falei, que estão aqui, que apesar de terem o visto de trabalho, de estudo aqui na Ucrânia, eles não têm o visto para entrar na comunidade europeia. Inclusive, para nós, jornalistas, nós temos falado que para sairmos aqui vai ser muito difícil. Nesse momento, eu não sei se vocês viram, mas aqui na Ucrânia, as pessoas usam muito o aplicativo Telegram, né? E houveram duas explosões muito grandes hoje, na noite passada, próximos à capital de Kiev, de bombas que se chamam bombas termobáricas. Então, as pessoas estão com muito medo dessas bombas. Então, inclusive, alguns jornalistas agora de Kiev já estão tentando encontrar modos de sair de Kiev, porque é um risco muito grande nesse momento. Por isso que as pessoas estão confusas. Se o governo vai conseguir se opor a essa pressão militar da Rússia, e se eles vão se render, o que vai acontecer? Perfeito. O André Leão está conosco, o fotógrafo, jornalista, que está na linha de frente dessa confusão toda que a gente vem acompanhando, desse conflito.